As sementes chegaram hoje em Nanuque. São duas toneladas de semente de milho que serão distribuídas a produtores rurais da região. Segundo o prefeito municipal, o benefício chegou até a cidade através de emendas parlamentares. Nós estamos recebendo hoje duas toneladas de semente de milho para o plantio já. E foi um trabalho feito primeiramente pelo vereador alemão, juntamente com o deputado federal José Silva, que contemplou Nanuque no programa do governo federal, nos repassando essas duas toneladas. Esse material está sendo recebido hoje aqui pela Secretaria de Agricultura e que de acordo com a conversa e a negociação com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, as comunidades estão se preparando para receber aquelas que têm realmente condição de fazer o plantio e nós estaríamos fazendo a distribuição dessas sementes de milho. A distribuição vai ficar a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura. Segundo o secretário, algumas comunidades rurais já demonstraram interesse em plantar as sementes. Dentro da determinação do prefeito municipal, nós estamos desenvolvendo um trabalho de fortalecimento das associações e também do CMDRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Toda a discussão, toda a distribuição do material que a gente tem recebido tem sido feita nessas reuniões do CMDRS. Então, na última que aconteceu semana passada, na quarta-feira passada, e elas ocorrem toda primeira quarta-feira do mês, nós, junto com as associações que estavam representadas lá, fizemos a distribuição, foi passado para as associações uma planilha na qual cada presidente de associação ficou no compromisso de levantar aqueles produtores que têm interesse em plantar o milho. São sementes de milho, são duas toneladas de sementes de milho. E essas listas estão vindo já essa semana. Então, os presidentes de associações preencheram, com o nome e CPF de cada agricultor, a quantidade que eles pretendem plantar. E nós, essa semana, vamos estar fazendo a distribuição baseada nessas listas. É importante a gente destacar que toda essa discussão, todas as decisões, hoje, elas são tomadas no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Isso é uma determinação do prefeito municipal, isso faz parte do programa nosso de fortalecimento da agricultura familiar. Hoje, o município dispõe de um programa de fortalecimento desse pequeno produtor. Então, a gente está desenvolvendo isso aí. E o fortalecimento do CMDRS faz parte desse programa.